Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Este é mais um vídeo da série do Seminário Internacional. Este seminário que é produzido pela Igreja Cristã Maranata e é transmitido aqui através das nossas redes sociais. Lembrando que todas as terças-feiras você assiste a uma edição inédita deste seminário, sempre a partir das 19 horas. E esta é a publicação desta terça-feira, 21 de setembro. E como você já sabe, aqui neste seminário você assiste a aulas rápidas, objetivas, para que você entenda e aplique na sua vida com clareza o projeto de Deus para a sua vida. E hoje nós vamos abordar o assunto O que fazer para ser batizado com o Espírito Santo? Sim, e a palavra ficará. Nas últimas edições do seminário pelas redes sociais, Temos falado acerca do batismo com o Espírito Santo. Agora, vamos responder à luz da palavra de Deus a seguinte pergunta. O que eu devo fazer para ser batizado com o Espírito Santo? Primeiro, você precisa crer no Senhor Jesus. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo é somente para aquele que creu em Jesus como seu Salvador. O apóstolo Paulo perguntou aos irmãos em Éfeso. Disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Este texto está em Atos capítulo 19, verso 2. A segunda coisa a fazer é dar ouvidos à palavra de Deus, o que significa ser praticante da palavra de Deus. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 19, verso 5. Eles ouviram a palavra que revela a fé para a salvação, para receber então o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Terceira ação, ter fé, pedir e esperar. Pois o Senhor Jesus disse, Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Lucas capítulo 11, verso 13. Então, como é que o Senhor Jesus faz para me batizar com o Espírito Santo? João Batista afirmou, dizendo, E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3, 11. Por que o fogo? O fogo é para a hora que a Igreja de Jesus está vivendo atualmente, hora de densas trevas espirituais no mundo. O batismo com o Espírito Santo é, portanto, para acender as candeias, para a Igreja de Jesus estar preparada para receber o Senhor Jesus quando Ele vier arrebatá-la. Perceba que estamos vivendo o cumprimento profético do quadro vivido pelos israelitas, pouco antes da saída deles do cativeiro do Egito, para irem em direção à Terra Prometida. Enquanto no Egito haviam trevas espessas, no lugar em que os israelitas estavam, havia luz abundante. Agora passamos a conhecer o segundo benefício do batismo com o Espírito Santo, que é o preparo do crente em Jesus para o arrebatamento da Igreja. Enquanto o primeiro benefício do batismo com o Espírito Santo é poder de Deus para testemunhar do Senhor Jesus. Ainda na parábola das dez virgens, que foi contada pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 25, no verso 6 diz, Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. As virgens prudentes, com suas candeias acesas, estavam preparadas para sair ao encontro do noivo e entrar na festa nupcial. A candeia é símbolo das nossas vidas, enquanto o azeite, o combustível que acende a candeia, é símbolo do Espírito Santo. E o fogo é a bênção do batismo com o Espírito Santo, que Jesus quer dar àquele que nele crê, para assim estar preparado para entrar com ele no banquete eterno do Pai, no dia do arrebatamento. À meia-noite é figura do momento de trevas espirituais no mundo, na sua mais densa escuridão. Deixe Jesus te batizar com o Espírito Santo e acender no seu coração a chama do amor de Deus. Esta reflexão é parte do conteúdo utilizado nos seminários da Igreja Cristã Maranata. Até a próxima terça-feira, com mais uma edição do Seminário Internacional, transmitido pelas redes sociais. A todos, a paz do Senhor Jesus! Sim, a Palavra vingará!